Muita serenidade, nós já temos problemas demais, houve uma decisão muito séria por parte do Supremo, através do ministro Marco Aurélio, nós temos que respeitar essa decisão, mas o Supremo já marcou para amanhã a discussão, inclusive, proposta pelo ministro Marco Aurélio de apreciar essa matéria que é tão grave, porque interfere num outro poder e retira da presidência de um outro poder aquele que foi eleito. Então, eu jamais vou trabalhar a meu favor, nesse caso, para assumir. Eu vou trabalhar pela instituição e pelo país. E espero com serenidade, acho que todos nós temos que, com calma e serenidade, aguardar a decisão do pleno do Supremo amanhã. A manifestação da mesa, diretora, ela não se confronta com o Supremo, ela é uma manifestação que, inclusive, pede e dá prazo para o presidente Renan se manifestar. E a principal manifestação da mesa, pelo menos tinham duas versões, mas a versão oficial que eu assinei, ela pede para aguardar a decisão do pleno do Supremo. Eu sou de um partido que foi vítima de um processo político, não estou considerando isso nesse momento. Nós temos uma discordância enorme com essa agenda, com essa pauta, que está colocada em apreciação aqui, mas ela é resultado de um acordo de líderes. Eu contesto versões que saíram de que eu tomaria medidas precipitadas, não terá medida precipitada nenhuma. Eu não discuti nenhum ponto da pauta do Congresso, porque eu tenho que discutir nesse momento do Senado, discutir o Senado. Nós estamos discutindo como é que faz, como é que devemos fazer para que não haja aí um agravamento dessa crise institucional com a ruptura, não sei se definitiva, mas ainda maior, da relação entre judiciário e legislativo. Nós já tivemos uma ruptura do legislativo com o executivo. Será que o país aguenta essa outra ruptura? Aguenta mais uma outra crise, onde o Senado passa a ter dois presidentes, um afastado e outro? Nós não temos ambiente nem tempo a perder com essa questão. Por isso, aqui a minha confiança na boa condição da presidente Carmelúcia, dos ministros do Supremo e das ministras, de que encontrem uma solução para que o país possa retomar a harmonia entre os poderes e que a gente possa concluir o mandato aqui, presidente Renan e eu, com a pauta que os líderes estabeleceram.